para orientá-lo. Foi um prazer muito grande orientar esse trabalho do Benedicte. Eu tenho trabalhado com migração há bastante tempo e foi uma honra ter ajudado o Benedicte nesse processo. Processo que acaba sendo dificultoso pela situação que a gente está vivendo, muito dificultado pela situação que a gente está vivendo. Eu, em particular, tenho estado muito, para mim, muito complicado, porque... Questão pessoal, também eu saí para aquele pós-doutorado quando voltei, uma semana depois fechou tudo e passei um ano e dois meses lá fazendo uma pesquisa maravilhosa, muito boa e vivendo num lugar muito bom. Quando eu chego aqui, fecha tudo e esse nosso cenário político que, para mim... Enfim, eu ainda estou muito desesperançoso, acho que vamos continuar nessa. Não vejo muita... Enfim, espero estar errado. Então, também acaba sendo um pouco dificultoso, porque... Claro, a gente tem que caminhar para frente, mas, para mim, foi muito... Tem sido muito complicado esses dois anos, foi complicado para todo mundo, mas, como eu disse, eu saí, fiz um trabalho muito bom e vivi experiências muito boas e uma semana depois fecha tudo nesse cenário que a gente está. Então, está complicado. Dois anos com criança pequena dentro de casa, então a coisa foi... Mas, enfim, vamos em frente. Então, agradeço novamente o Benedicte. E aí, agradeço a Alejandra e o Hamilton por terem aceito o convite. Então, Benedicte, fica à vontade, tem mais ou menos aí uns 15 minutos, 20 minutos para apresentação, depois as arguições da banca. Então, fica à vontade, pode iniciar. E só, desculpa, rapidinho, depois só tirando uma dúvida com o Hamilton, que é coordenador, né, e a Alejandra até já foi também. A ata, eu acesso onde a ata? Você sabe dizer? Como é que é? Pedro, você tem que fazer a ata. Eu posso enviar por e-mail o modelo que a gente tem. E o que estávamos fazendo era assinando pelo CIPAC. Mas também pode ser assinado, inserir assinatura digital, assinatura colar. Só que, como hoje é o último dia, Pedro, para consolidar as notas, aí vai ter que enviar logo para a secretaria consolidar. E você consolidar a nota, porque senão... Não, tranquilo. Mas eu tenho que enviar por e-mail. Tá, mas para consolidar a nota, eu preciso da ata. Primeiro. Não, não. Você entra no teu sistema de sigar, coloca a nota, e depois tem que colocar algumas informações. Enfim, o título, acho que tem que repetir algumas coisas. Isso aí é a prova. Isso que aí envia para a secretaria, para eles fazerem. Mas já com você consolidando, já está o mais importante. Tá, tranquilo. Então, tá bom. Obrigado. Então, vai lá, Berendique. Fica à vontade aí. Bom, antes de começar, eu estou querendo dizer que essa apresentação está sendo gravada, mas não está sendo ao vivo, né? Aí está sendo gravada só para ficar para mim mesmo, como registro. Eu tinha que avisar o professor Pedro sobre isso. E, bom, primeiramente, eu agradeço a todos que estão presentes aqui na minha apresentação do TCC, né? Por coincidência, todos que estão aqui na apresentação são meus professores. Então, são pessoas que já, pelo menos, têm dado pelo menos uma matéria para mim, né? Bom, minha apresentação hoje vai ser, o término debatido vai ser sobre a migração haitiana no Brasil e sua integração no mercado do trabalho. E, pegando o exemplo mesmo, pegando o caso da cidade de Toledo, e a apresentação foi, e o trabalho foi feito sobre a orientação do professor e doutor Pedro Marcelo Estívio. Bom, a imigração, de fato, né, todos sabem que não é um fato novo no Brasil, é uma coisa que já existia antes, mesmo de 2010, onde vai começar a imigração dos haitianos no Brasil. A gente sabe que isso foi ocasionado pelo fato que aconteceu um terremoto em 2010, né, no Haiti. E, antes disso, Haiti e Brasil já teve algumas relações, né? Como a gente sabe, né, em 2003, que o Haiti, o governo que estava no Haiti, no comando do Haiti, em 2003, né, sofreu um golpe de Estado, e o Brasil estava liderando a missão de minustar pelas Nações Unidas. Então, essa relação já existia bem antes mesmo do terremoto. Então, isso também vai ser o fator chave, né, que vai fazer que o Brasil, em 2012, vai dar a... vai conceder uma normativa, né, para os haitianos sobre o visto humanitário, que vai gerar tudo esse fluxo migratório aqui no Brasil, né? Também, esse trabalho, né, tem sua construção baseada em revisão bibliográfica, né, e onde eu utilizei várias leituras, vários livros, vários trabalhos, que eu mesmo também já participei em alguns trabalhos sobre a migração haitiana no Estado do Paraná, né, vários trabalhos de iniciação científica, e também fazer um levantamento de reflexão sobre as críticas ao respeito das políticas públicas, né, voltadas para essas pessoas, referentes aos migrantes haitianos, né. E a coleta de dados, né, foi feita por meio de pesquisa de campos, onde eu coletei várias dados através de entrevistas lá em cidade de Toledo, que eu fiz as entrevistas. Bom, a justificativa, podemos dizer, a razão que me faz escolher esse termo, né, primeiramente por ser, primeiramente por ser um imigrante, né, em segundo lugar por ser também um imigrante haitiano, e em terceiro por ser um aluno de administração pública, políticas públicas. Então, eu acho que esses são os fatores importantes que vai me dar mais motivação para seguir com essa pesquisa, porque mais na frente eu prevê que eu vou continuar com essas pesquisas para ser importante, né, pelos migrantes que vão entrar no Brasil no futuro, né. Talvez esses dados podem ser úteis. E, bom, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar o processo, de uma maneira global, né, o processo migratório dos haitianos no Brasil, e mais especificamente no Oeste Paraná, no município de Toledo. Eu vou pegando o município de Toledo como exemplo, mais na frente vocês vão perceber por quê, né. E também para chegar nesse objetivo geral, a gente tem que traçar outro objetivo específico, como conhecer os perfis socioeconômicos dos migrantes haitianos, e traçar a trajetória dos migrantes e suas perspectivas, né, para entender o porquê o Brasil, o porquê eles escolhem migrar aqui no Brasil, e o porquê também o estado do Paraná, né. Então, são os objetivos que eu vou procurar trazer alguns resultados para esses objetivos. Bom, o fundamento teórico. Então, aqui, podemos ver, tem um erro de digitação aqui. Em vez de artigo 23, é 13, né, que fala sobre o direito dos cidadãos de ida e volta. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é no artigo 13 que está essa frase. E também, eu acho que eu utilizei esse fundamento, porque falando de direito humano, falando de imigração, falando de direito das pessoas, eu acho que não tem outros documentos mais importantes que podemos usar, ser a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também, eu utilizei alguns votores, como o João Peixoto, que falam sobre o contexto migratório e o refúgio atual na América Latina. Outro autor, como o Batista, etc., entre outros. E também, tem alguns autores de teoria clássica, que eu utilizei, como o Max, né, que fala a imigração, que entendeu a imigração como uma acumulação de capital. Eu destaquei isso porque a gente sabe o que o Brasil dá oportunidade para os haitianos entrar no Brasil. Mas também o Brasil estava precisando muito esses imigrantes naquele momento. É bom destacar que naquele momento, em 2010, que o Brasil estava como sede de vários eventos de grande importância, como a Copa do Mundo, como os Jogos das Olimpiadas, Copa América, Copa Federação, são eventos que vão abrir várias... que vão fazer o país necessitar a mão de obra, né? Essa mão de obra pesada. Então, foi naquele momento que surgiu também o terremoto, por coincidência, talvez, né? E é como se fosse uma troca, né? Eu vou te dar esse visto e você vai trabalhar na construção civil, que mais na frente vocês vão perceber quais eram as ocupações dos imigrantes haitianos aqui no Brasil e no estado de Paraná também. E também utilizei o outro Tilly que fala... O Tilly e o professor Steve, o doutor Steve que está aqui na banca, né? Que fala sobre as redes sociais, né? A teoria das redes sociais que é um dos fatores importantes no processo migratório. Também, que não é diferente no processo migratório dos haitianos, né? As redes sociais de família, amigos, mais na frente e, baseando nos resultados, vocês vão perceber qual era a importância das redes sociais nessa pesquisa. Bom, a metodologia vai ser levantar... Eu utilizei, eu fiz alguns levantamentos de material teórico, como eu falei, alguns, autor, história, e pesquisei também sobre as políticas em vigor, né, no momento, para essas pessoas referentes aos imigrantes haitianos e a migração em geral, né? Eu fiz o levantamento de dados sobre o perfil socioeconômico dos imigrantes. Eu fiz essa... Eu utilizei essa metodologia via as entrevistas que eu fiz lá na cidade de Toledo. Bom, chegando nos resultados, a gente percebeu que sim, a existência de um crux migratório massivo aqui no estado, né? E segundo os dados da SIGMIGA, né, em 2020, o estado do Paraná é um dos estados que mais recebe imigrante, não é um dos estados, é o estado que mais recebe imigrantes haitianos na região sul do país, né? E também, a gente... Eu percebi também, eu cheguei a aquela... Uma lei sobre a migração, uma lei sobre a migração, a nova lei da migração aqui, que fala sobre os direitos e deveres imigrantes visitantes aqui no Brasil. É mais uma lei de contexto geral da migração, que foi publicada lá em 2017, né? A proposta foi feita lá em 2013. O processo para publicar demora cerca de quatro anos antes de ser publicado, né? É no contexto geral, mas no contexto específico que a gente está tratando hoje sobre o visto... sobre o migrante haitianos, então, a chave desse processo todo é a concessão do visto humanitário para os migrante haitianos, que foi assinado lá em 2012, né? A gente teve isso. Foi dois anos depois, o terremoto foi assinado, foi dado essa possibilidade, né? Que, por sinal, eu também fiz parte das pessoas que recebem essa... que foi beneficiado dessa concessão de visto, mesmo que eu estava aqui já no Brasil, mas eu tinha que voltar no Haiti para refazer todo o processo para poder ter esse visto humanitário que vai dar mais direito, que vai ser mais importante para o migrante de ter essa... como eu falo? De ter essa possibilidade de ser um residente permanente aqui no Brasil. Então, essa foi a política, posso dizer, o programa, a normativa mais importante até hoje, que foi assinado lá em 2012, que eu consegui destacar. Bom, entrando já nas entrevistas realizadas, eu fiz a entrevista já no início de 2020, né? Um pouco antes da pandemia. Então, eu fiz a entrevista, foi lá em Toledo, né? Mas não só a pessoa que morava em Toledo, porque eu tive que convocar um evento, né? Para convidar várias aí de anos que estavam na região, né? Então, teve várias que foram presentes no momento. Aí, 60% deles eram homens e 40% eram mulheres. E a idade deles, dos entrevistados, compõe entre 25 e 40 anos. Então, podemos dizer que o perfil desses entrevistados de imigrantes haitianos era um perfil muito jovem, né? De 25 até 40 anos. Ninguém atravessava a fase de 40 anos. Então, é uma... É isso que eu consegui destacar sobre o perfil deles, sobre a idade e gênero. E também, eu teve que traçar, como eu falei nos objetivos, a trajetória deles antes de chegar na cidade atual. Primeiramente, a gente percebe que a maioria chegou em São Paulo, 50% deles, porque... É bom destacar o porquê o São Paulo, né? A gente está falando de depois de 2012, né? Como o trabalho que eu fiz a partir de 2012, pegando o dado a partir de 2012, antes... Antes, com certeza, o resultado não seria o mesmo, porque antes da concessão de visto humanitário, os haitianos estavam chegando onde? No Acre, e estavam passando nas frontilhas teres. Então, depois da concessão de visto, eles começaram a chegar nos capitais, como São Paulo, por exemplo, né? que tem um aeroporto internacional, um das maiores aqui, né? Então, depois dessa concessão de visto, eles começaram a viajar de uma forma regular, regularizado já através do visto humanitário. Então, por isso, a maioria já desce em São Paulo. Aí, depois, vem Foz do Iguaçu e... Foz do Iguaçu, que 20% chega em Foz, Belo Horizonte e Brasília. Então, são essas... São essas... Esses lugares que eles... Posso dizer que eles chegam aqui no Brasil. E a cidade atual deles, bom, como eu falei que vocês iam perceber por que Toledo, é porque a maioria que eu entrevistei lá morava lá em Toledo. E também a entrevista foi feita lá em Toledo. Então, é mais fácil para mim, foi mais fácil para mim pegando os exemplos. Quando eu vou pegar o exemplo, eu pego o exemplo da cidade de Toledo. Então, eu tive também que destacar na entrevista, nas entrevistas, a interrupção deles depois de chegar aqui no ramo da educação. Então, como é que eles chegam? Já chega, já direciona, porque o primeiro documento que eles vão fazer depois do CPF é a cartela de trabalho. Então, eles chegam, já direcionam no mercado do trabalho no Brasil. E a gente sabe o sistema trabalhista do Brasil, é muito difícil uma pessoa conseguir acompanhar, estudo e trabalhar no mesmo tempo. Então, eles, 90% deles teve os estudos interrompidos, por que eles precisam mesmo trabalhar. E é bom também destacar a presença maior desses imigrantes é lá nas empresas frigoríficas. Então, tem um fator que pode explicar isso também, por fato, a gente sabe essas empresas requer um bom rigor físico, né? Como eles eram muito jovens, então, entre 25 a 40 anos, a maioria deles entra nesse ramo, que é um pouco diferente para o Oeste do Brasil. No Oeste do Brasil, a maioria está na construção civil e também empresas frigoríficas. E também pelo Paraná, a gente sabe que tem várias empresas frigoríficas muito importantes, né? Aqui no Paraná. Então, a maioria que eu entrevistei lá estava trabalhando nesse ramo. Bom, parece um pouco pequeno, mas eu vou explicando esse slide, né? Então, eu tive que traçar a origem deles lá no Haiti, e também o porquê eles escolhem aqui, eles escolhem de migrar. Então, aqui vocês podem ver que a maioria diz que está tentando mudar para o Brasil para uma melhor condição de vida. E foi por objetivo, foi por esse objetivo que eles querendo mudar para lá cá, né? A maioria deles. eu posso dizer que na faixa de 70%. Aí, eu tive que também ver a cidade que eles moravam lá no Haiti, porque, como eu destaquei no trabalho mesmo, que não foi só pelo fato de acontecimento do terremoto que eles mudam para cá, né? Eles mudam também porque eles querem aproveitar uma oportunidade de migrar, né? Porque o terremoto aconteceu lá em Porto Príncipe, que é o capital do país. Então, somente 30% dos migrantes que foram entrevistados lá moravam nessa cidade. Então, a maioria não foi afetada diretamente, não foi afetada diretamente pelo terremoto, mas sim, eles aproveitam pelo fato de ter a concessão de vício humanitar, eles aproveitam. De outro modo, também tem alguns que nem estavam no Haiti, que não foram entrevistados, claro, mas com pesquisa mais aberta, vocês podem ver que a maioria nem estava no Haiti no momento do terremoto, mas foi uma oportunidade que aparece aí, eles aproveitam. Então, esse aí, para ver bem, para analisar quais são as políticas públicas direcionadas para esses migrantes com o objetivo de acolher esses migrantes, não é só dar o visto, mas também tem um processo de acolhimento que tem que ser feito para qualquer pessoa que vai chegar num país que não conhece, essas coisas. então eu fiz essas perguntas para ver se há algum tipo de ajuda do governo ou da entidade relacionada ao governo e todos dizem que não, não recebeu nenhum tipo de ajuda, mas sim, é bom destacar também, através dessa pergunta, que eles, que as associações e as entidades religiosas foram muito, muito, muito importantes no processo de acolhimento desses migrantes. A maioria fala que teve alguma associação ajudando, a maioria fala que teve alguma igreja ajudando, então, essas entidades foram fundamentais, sim, no processo de acolhimento dos haitianos aqui no Brasil e no Estado do Pará. e também eu tive que levantar alguns dados para entender e para ver como é que eles conseguem o trabalho que eles estavam trabalhando no momento da entrevista, né? Então, a maioria fala que era o parente, o amigo que, que, ah, vai informando sobre tal vago que tem lá. Então, aí que entra a questão que eu levantei, que eu mencionei lá no fundamento teórico do doutor Steve e Thiele, que fala sobre as redes sociais. Então, aí podemos entender como são, como é importante as redes sociais no processo migrator para um migrante. Então, não foi diferente para os migrantes haitianos, as redes sociais foram um fator fundamental para o procedimento deles aqui no Brasil. Bom, chegando na consideração finais, eu poderia notar que a integração deles no mercado do trabalho é, basicamente, ele estava ocupando lá no setor frigorífico, né, segundo as entregas que eu fiz, então, a maioria estava trabalhando no setor frigorífico, e são ocupações que, totalmente diferentes do que ele exercia lá no Haiti. Eu acho que no trabalho que eu entreguei lá por completo tem mais detalhes sobre, sobre isso. Também, e a gente sabe, essas empresas estão, essas empresas frigoríficas são as empresas que mais contratam, contrata trabalhador haitiano no estado do Paraná. E também, a informação coletada mostra que Simpson é fundamental, como que é fundamental, né, as redes sociais de amigo, parente, referente na incorporação dos migrantes haitianos no mercado do trabalho. E também, e sim, existem algumas políticas públicas, sim, mas ficou muito claro que ainda falta muitas, muitas políticas públicas para inserir esses migantes no Brasil, o mesmo no mercado do trabalho. Quase, acho que pelo tamanho do fluxo que tem dos haitianos, ainda está demorando muito para ter mais políticas públicas para inserir esses migrantes no mercado laboral, né. E também, é, teve muitos problemas, né, como que eu destaquei o mais importante, que é a concessão do visto da norma, da normativa de 97, 2012, né, que fala sobre a regularização dos migrantes até a crise, e também, é, é, no momento, né, a gente vê no início, era quase um sonho, né, dos migrantes de chegar aqui no Brasil, né, pelo fato que o Brasil já teve várias relações antes mesmo do fluxo migratório aqui, e passando os tempos, né, começar a se, a, a se configurar como um curso incerto, né, tem vários fatores que explica isso, o desemprego, né, que explica isso, que o Brasil vem passando, não esquece, no momento que ele estava migrando para o Brasil, o Brasil ocupava um lugar muito importante, né, no crescimento econômico mundial, né, era o sexto lugar, e com o tempo vai ter muitos desempregos, vai ter a mudança de, eu posso dizer, de governo nesse, nesse processo todo, né, a falta de política de políticas de acolhimento, o xenofobia e racismo, que, que tem um caso, que é muito famoso aqui na, na UNILA, mesmo dentro da, do meu curso de administração pública, a gente sabe, em 2016, o que aconteceu com o nosso amigo Geto, que foi espancado lá, e com, com alguns frases racistas, e isso é just, isso é mais para justificar o que eu estou dizendo, né, e também, e tem feito isso, esses, esses problemas todos têm feito muitos haitianos a começar a deixar o Brasil, né, e muitos deles vai tomando o mesmo caminho que eles pegavam lá para, para, para chegar aqui no Brasil, tem alguns que voltam no Chile, no México, e nos últimos tempos eles estão entrando lá, nos Estados, Estados Unidos, mundos, né, aí, bom, isso mais ainda para justificar o caso do Geto que eu falei lá, que foi espancado, e foi um, uma coisa que, que, que gera muitos debates naquele momento, né, até o presidente do momento, que era o, a presidenta Dilma Ucef, fala sobre isso, e a Unila toda mobilizou a cidade depois do Iguaçu todo estava despertado sobre esse fato que aconteceu, né, e hoje, e hoje, pode dizer, o Geto mesmo, que eu peguei como exemplo agora, desistiu do Brasil, deixou a Unila, agora está em Portugal, então, isso é, a coisa está dentro, mais próximo da gente mesmo, e por isso eu peguei esse exemplo, é, para justificar os problemas que eu citei lá, que fazem com que os haitianos começarem a deixar o Brasil, essa foto também que eu coloquei é os haitianos recentemente, né, que estão tentando atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos, e, e, segundo dados que eu peguei lá no site do Globo, são 24% dos 14 mil haitianos que estavam atravessando, moravam com documento regular aqui no Brasil, e tem alguns mesmo que eram naturalizados, então, então, o problema não é por falta de documento, essas coisas, mas é porque, talvez, valem esses problemas que eu citei lá, não faz com que eles permaneçam aqui no Brasil, então, são esses, são essas referências que eu citei nessa, nessa apresentação, e eu acho que aqui eu termino, então, sobre isso eu agradeço a banca e obrigado aqui até a minha apresentação. Ok, Benedick, obrigado, muito obrigado, antes de eu passar a palavra para a professora Alejandra, que seria a primeira a fazer os comentários, eu só queria deixar registrado, aí o Benedick vai me ajudar nisso, para fazer a referência direitinho também, assim, o Benedick ele começou a ser orientado por outro professor, antes da, porque eu estava lá para Portugal, eu acho que era um professor, não sei, substituto, enfim. Não está aqui mais. Oi? Eu acho que acabou o contrato dele no meio do processo. Então, fazer, é importante fazer essa referência que não foi só eu que orientei, foi esse outro professor que eu não conheci, então a gente tem que deixar isso bem registrado porque ele também tem um papel importante nesse trabalho do Benedick. Boa parte até do que o Benedick fez ainda é sob orientação desse outro professor, né, então, para deixar o registro aqui. Bom, então, Alejandra, com você a palavra, fazer as suas considerações, depois a gente passa para o Hamilton. Obrigado mais uma vez, Alejandra. Ok. Bom, eu fiz aqui um documento que depois vou passar para você, Benedick, para o Pedro também. Então, primeiro eu queria agradecer ao convite que você e o professor Pedro fizeram. O que eu estou comentando e que eu acho que é bem importante destacar, que é um momento de alegria para o curso, para nós, professores do curso, vivenciar, você nesse momento conseguindo fazer um trabalho de TCC, apresentar, chegar nesse processo que sabemos que não é fácil de transitar, né, então, assim, eu parabenizo você, fico muito feliz de participar desse momento, eu acompanhei todo o percurso, Benedick, então, assim, é bem gratificante para nós, professores, estar neste momento. e mais que o nosso curso está em constante, né, consolidação, e temos, né, a partir desse ano cada vez mais regressos, então, é muito importante este momento. Então, parabéns e novamente obrigado a vocês dois. Obrigado. Tá, então, vou fazer alguns comentários gerais, primeiro, e depois alguns mais específicos. primeiro eu falaria que o assunto e o objeto da pesquisa é muito relevante, né, diz respeito a um fenômeno contemporâneo, a imigração, né, resultado dos movimentos não programados, planejados, mas sim resultados de crises políticas, econômicas, ambientais, né, que vivenciamos não só aqui no Brasil, mas em todos os continentes, né, e esse momento, e quero dizer, que esse momento pontual estamos vivenciando diferentes movimentos, né, na Europa, especificamente agora, inclusive com a guerra da Ucrânia, então, um fenômeno contemporâneo extremamente relevante de respeito a políticas públicas, a nosso curso, então, já de por si tem uma importância, né, relevante com relação ao assunto. Depois que você fez uma pesquisa empírica, então, também tem esse plus a mais de você se aproximar, né, quer dizer, do objeto de estudo através de uma pesquisa empírica, e depois também tem a relevância, né, quer dizer, você, Venedi, é imigrante, né, veio aqui na Unila, e eu sei que é um processo complexo, eu também sou imigrante, então, sei quão transversal, né, esse processo para você como estudante, então, tem, assim, eu acho que uma relevância muito interessante, né, para você que se interessou por esse assunto, para o nosso curso, você fez pesquisa empírica aqui na região também, então, contribuem, né, para pensar o desenvolvimento aqui do oeste do Paraná, então, esse, todas essas questões contribuem para valorizar o seu trabalho, né, para destacar a relevância e a importância do assunto. Depois, assim, alguns comentários que eu vou fazer com relação à estrutura.